Continua com o toque de recolher e nós vemos muita gente desrespeitando, fazendo festas clandestinas, andando pela cidade, alguns eventos clandestinos, isso tudo acaba prejudicando. Então, aos poucos, a gente vai retomando desde que a população consiga obedecer, seguir a risca essas dicas de segurança para que a gente não dê um passo para trás, e sim continue seguindo em frente para normalizar tudo no nosso município. E continue acompanhando aqui o Balanço Geral, que a gente vai trazer informações para você de como deve ser esse retorno das aulas na rede municipal de ensino aqui de Maringá, a partir desse decreto, medidas que estão sendo estudadas e elaboradas pela Secretaria Municipal de Educação. E agora aqui no programa, o recado é do Solucionador, com o Rodrigo. Chegou a sua oportunidade, oportunidade de se livrar das suas contas, não é mesmo? Chega de dor de cabeça, chega de ficar aí com aquela azia que te incomoda de tanta preocupação por causa do problema financeiro. Eu quero falar com você agora, você que tem a sua pequena empresa, você que é um microempreendedor, você que tem aí a sua empresa, acabou se atrapalhando, é, acabou se atrapalhando com o banco, alguma dívida que você fez, um empréstimo, não tem problema. O Solucionador não foi feito só para a pessoa física, não, também para a pessoa jurídica. Vem para cá, vem com a gente, manda um joinha para o Solucionador agora mesmo, no 991-663-241, para que nós possamos resolver o seu problema da melhor forma, trazendo uma redução satisfatória para você. Mas para isso, mande um joinha, 991-663-241. O Solucionador, a maior assessoria de negociação bancária do Estado do Paraná. É isso aí, entre em contato com o pessoal do Solucionador, telefone 3227-8629 ou ates 991-663-241. E a gente volta a falar sobre aquele grave acidente que aconteceu na BR-376, ali entre o Paraná e Santa Catarina, sentido ao litoral, um acidente que foi por volta das 8h30 da manhã de hoje, um ônibus que seguia de Belém do Pará para Florianópolis, acabou saindo da pista, batendo na mureta de concreto e voando ali para fora da rodovia. Nesse ônibus, informações atualizadas, agora, nesse momento, o ônibus tinha 52 passageiros, mais os dois motoristas. Então, 54 pessoas no ônibus. A informação inicial era de que haviam 57 pessoas dentro desse ônibus. E, infelizmente, subiu o número de mortos nesse acidente. Subiu para 21 o número de pessoas que perderam a vida nesse acidente, que envolveu esse ônibus de turismo. Sete pessoas foram encaminhadas para hospitais de Curitiba e de Joinville com ferimentos graves. Várias equipes de socorro foram até o local, também atenderam seis vítimas com ferimentos moderados e 20 pessoas com ferimentos leves. A gente vê aí o momento em que algumas pessoas passavam pelo local, fizeram registro, aí já imagens do ônibus bem destruído, principalmente da metade para frente do ônibus. A gente vê que não sobrou praticamente nada desse ônibus, que acabou rompendo a mureta de concreto, voou ali sobre uma ribanceira e acabou parando numa área fora da BR-376, sentido Paraná-Santa Catarina, nesse trecho que é conhecido como Curva da Santa, já ali próximo a Guaratuba, no Paraná, e em Garuva, Santa Catarina. Inclusive, helicópteros foram usados para fazer o socorro a essas vítimas. Várias, várias equipes de socorro dos bombeiros do Paraná, também de Santa Catarina, e da concessionária que administra esse trecho da rodovia, da BR-376, foram até o local para prestar todo o atendimento às vítimas. Equipes da Polícia Rodoviária Federal também estiveram no local para fazer a sinalização para os motoristas. Esse trecho da BR-376 ficou por algumas horas interditado para o socorro, para que o socorro pudesse ser feito. Um acidente violentíssimo, muito grave, que aconteceu na BR-376 no começo da manhã de hoje, por volta de 8, 8h30 da manhã, e que mobilizou várias equipes de socorro. A gente traz novas informações, a gente já falou sobre isso na abertura aqui do Balanço Geral, está trazendo agora uma atualização, até o momento 21 pessoas morreram nesse acidente, a todo momento vai sendo atualizado esse número, e a gente vai trazendo as informações para você aqui no Balanço Geral, durante a nossa programação. E claro, durante a programação da RIC Record TV também, você vai ter reportagens falando sobre esse acidente, que acabou aí, infelizmente, tirando a vida de 21 pessoas, um ônibus de turismo que seguia de Belém do Pará, com destino a Florianópolis, e que mobilizou várias equipes de socorro durante a manhã de hoje. A todo momento a gente vai trazendo as informações, e atualizando você aqui no Balanço Geral Maringá. É, minha gente, a segunda-feira começou desse jeito aí, já chamando atenção com esse acidente grave, que a gente registrou aqui no estado do Paraná, infelizmente, muitas vidas perdidas, e agora, claro, também fica a investigação para saber o que teria acontecido com esse ônibus, por que o motorista teria voado aí, rompido a mureta de concreto, que tem na beira da rodovia, e nesse trecho conhecido como Curva da Santa, voando ali por cima dessa ribanceira, e acabando batendo ali com o barranco, com o morro aí da BR-376. É um acidente muito grave, as investigações vão tentar descobrir, né, o que pode ter acontecido para esse acidente. O número vai sendo atualizado de vítimas, a gente já tem aí 21 mortes nesse momento, também no nosso site, o rickmais.com.br, você também consegue acompanhar informações atualizadas desse acidente que aconteceu no município de Guaratuba, aqui no Paraná, mas já chegando quase em Santa Catarina, ali perto do município de Garuva. É um trecho que é uma descida, o ônibus seguia sentido Paraná a Santa Catarina, estava indo com destino a Florianópolis, trazia aí 52 passageiros, mais os dois motoristas, 54 pessoas no total dentro desse ônibus de turismo e até o momento, infelizmente, 21 mortes, né, 21 pessoas que perderam a vida nesse grave acidente. Olha só, impressiona, a imagem, a gente vê a todo momento como ficou, né, a situação desse ônibus, ficou muito, muito destruído. A gente acredita que principalmente as pessoas que estavam na parte da frente desse ônibus e que a gente vê que foi uma parte, ficou totalmente destruída, né, principalmente as vítimas fatais, com certeza estavam nessa parte aí do veículo. Todo momento a gente traz informações atualizadas para você aqui no programa sobre esse grave acidente que aconteceu na manhã de hoje na BR-376 aqui no estado do Paraná, município de Guaratuba.